Salve, salve galerinha, tamo aqui pra começar mais um vídeo pra vocês hein No vídeo de hoje, tô fazendo um vlogzinho, um rolezinho de saveiro Beleza? Cheio de vento, cheio de folha na lona pra tudo pra dentro Testando um novo ângulo de câmera aí, né? Vamos ver o que vocês acham da melhor aí Colocando onde eu tava colocando, né? Beleza? Vamos cortar um somzinho, uma playlist que eu baixei aí do... vocês conhecem o site Locossom Eu já baixo o CD tudo formado lá, montado, só que tem muito anúncio, né? E tem de tudo no CD, desde sertanejo, funk, forró, axé, tem tudo Então bora seguir aí, vamos ver quem tem esse CD aí, se tá bom ou não, a luta do nosso gosto aí Nossa, olha aqui já, começou logo das... Crew Terrorista do Creighton, volume 2 Aparecendo mais aquelas músicas de casamento, né? Festa de casamento, começa a tocar com essas músicas assim, aí Ó, já tá uma mona Crew Terrorista do Creighton, volume 2 Esse vai ficar tremendo um pouco aí, acho que esse porto tá com um pouco de balanço aí Também a suspensão dessas vezes tá ligada, né? Ainda não é uma das melhores, ainda não, né? Ainda não é uma top aí, dá uma estabilidadezinha Pra mim essas ruas também, serrando hoje é difícil achar uma rua boa, né? É só buraco ou senão tem arremenda Se tiver arremenda, esses... é mais alto que o asfalto, né? Pra descalão no asfalto É essa então, pancadão com sertanejo borró Tem de tudo nesse celeiro É pancadão com funk, tudo Mistura tudo, só remix Não tem eletrofunk, ó Abre o saveiro sem ar-condicionado Nesse calor Soa, hein? Abre o ar-condicionado a saveiro aqui, ó Onde tem o metro ali, casinhas aqui, ó Somzinho que eu mesmo criei aqui Eu fiz uma bazookazinha ali Duas Só com os falantinhos de porta No vídeo eu mostro pra vocês o que eu fiz Eles vão dar risada Algo diferente, mas toca bem Se você quiser dar uma melhorada Que visualmente ainda tá feio Tá ventando muito Pega muito chadeira no vídeo Flashback aí, quem é que gosta? Só flashback agora Finalizar com flashback aí Então galera, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí Foi mais um vlogzão aí Bate-papuzinho Andando de saveiro aí E comenta aí o que vocês acharam O que vocês querem que faz mais vídeo assim Vlog, o que vocês acham melhor O que vocês não comentam muito, né? Se tu não tem vergonha de comentar lá Deixe seu comentário o que você acha melhor O que vocês acharam desse ângulo de câmera também aí Ficou melhor ou não Mas a gente tá fazendo mais vídeos assim Abordando mais assuntos Fazendo um vlogzão de saveiro Beleza? Ou algum... Fazer um vídeo de playlist de música também Beleza? Então Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E já deixa seu like, hein? Pra ajudar bastante Crescer o canal aí Beleza? Então Até o próximo vídeo Ó Se você não é inscrito ainda Já se inscreve, hein? Já se inscreve aí Pra ajudar o nosso canal a crescer aí Pra gente bater a nossa meta de mil inscritos aí Beleza? Então Até o próximo vídeo Valeu